Oi, gente! Como estava hoje em dia? É o vídeo de última hora que eu fiz aqui. Eu estou sozinha, o Alex não está comigo hoje, mas porque a gente precisava dar essa informação para vocês, que vocês perguntam bastante e que tudo mudou. Então, vídeo atualizado sobre passaporte sanitário francês para vocês que estão vindo para a França de férias. Mas fica aqui que a gente vai, que a gente não, eu estou mal acostumada, que eu vou contar para vocês como vocês têm que fazer. Bora lá! É o seguinte, a gente já tem esse já o terceiro vídeo que a gente faz sobre isso, porque já mudou mais uma vez. E para vocês que estão vindo de férias para a França, vocês vão precisar ter um passaporte sanitário. Para vocês entrarem em vários locais de lazer de cultura, tipo museus, cinemas, bares, restaurantes, vocês vão precisar mostrar que vocês são vacinados. E antes disso, é só um lembrete, porque a gente já tem um outro vídeo falando quem é que pode vir para a França a turismo. Mas, então, para vir para a França, você precisa estar vacinado. Eu tenho uma cola aqui, então eu vou ler para vocês, tá? Sete dias após as duas doses das vacinas Moderna, Pfizer, AstraZeneca e Fiocruz. Ou 28 dias após a dose única da Janssen. Tem um avião passando, né? Não sei se dá para ouvir no vídeo. Então, esses são os critérios, assim, que você vai poder entrar na França a turismo se você tiver uma dessas vacinas. Se você foi vacinado com a Coronavac, que você tem as duas doses da Coronavac, você vai precisar ter uma terceira dose da Pfizer ou da... qual é a outra? É da Moderna, eu acho, né? Eu não lembro mais. É da Moderna. Então, ou da Pfizer ou da Moderna. Você precisa de uma terceira dose para poder vir para a França de férias, tá? Senão, você precisa ter um motivo imperioso. E aí, vocês têm que consultar o site para ver quais são esses motivos pelos quais vocês podem vir para a França também. Então, se está tudo certo, se vocês têm uma dessas vacinas e que vocês vêm para a França de férias, vocês vão precisar, então, só do certificado dessa vacina de vocês e, em inglês, e do passaporte de uma declaração que vocês vão preencher na internet para poder embarcar para vir à França. Tá, ok. Até aí, vocês não precisam do passaporte sanitário. Mas, chegando na França, vocês vão querer sair, passear, visitar museu, comer no restaurante, vários restaurantes e tal. E, para isso, vocês vão precisar mostrar na entrada um passaporte que é um QR Code que eles vão escanear na entrada de vários lugares. E aí, antes era por e-mail que tinha que pedir, depois era por um site diretamente que vocês faziam o pedido antes da viagem e agora mudou de novo. Agora ficou mais fácil ainda. Vocês não precisam pedir esse passaporte sanitário no Brasil. Vocês vão poder pedir diretamente aqui na França. Então, quando vocês chegarem na França, vocês têm que ir numa farmácia. É na farmácia que agora vocês fazem isso. A lista das farmácias que fazem isso não são todas. Eu vou botar um site no descritivo e aí vocês consultam esse site para ver a lista das farmácias que fazem o passaporte sanitário, tá bom? Então, vocês vão à farmácia com o certificado de vacinação de vocês daí do Brasil. Então, vocês imprimam ele em inglês, o certificado de vacinação em inglês. Vocês vão na farmácia com esse certificado impresso e o passaporte. E a farmácia vai dar um QR Code para vocês, europeu, então, válido na França e em toda a Europa, né? Saibam que o passaporte sanitário francês é válido na Europa toda. E agora tem um porém. Agora é pago. Então, ficou mais fácil, mas agora ficou um pouco mais... Ficou caro, né? Porque antes era de graça. Custa 36 euros, que dá uns 250 reais. Então, 36 euros, o certificado de vacinação impresso e o passaporte. Numa farmácia, vocês vão ter o passaporte sanitário francês e vocês vão poder entrar em todos os lugares que eles pedem isso. Agora, outra forma também é de vocês apresentarem o certificado de vocês impresso em inglês nos locais onde eles vão pedir. Assim, geralmente, eles não... Geralmente não. Eles não vão conseguir ler o QR Code de vocês, porque não é europeu. Então, quando eles vão escanear, vai dar erro. Não vão... Vai aparecer que não é válido, sei lá. Só que no papel de vocês tem escrito a vacina, a data da vacina, a dose e tal, se vocês tomaram as duas doses. Então, e geralmente eles... Eles podem ver isso e isso comprova que vocês estão vacinados e que vocês podem entrar, né? Então, fica a critério de vocês se vocês querem fazer o mais... O mais barato, na verdade, que não paga, só que aí vocês vão um pouco... É um pouco, às vezes, perigoso, porque a pessoa pode querer um pouco achar o saco, pode querer dizer que não, não, não vou deixar porque não é válido. Só que isso raramente acontece, né? Porque no papel tá lá, tá provando que vocês têm a vacina. Então, mas se vocês quiserem a facilidade também que é pagar os 150 reais e ter o QR Code de vocês no celular, assim, e mostrar em todos os lugares e funciona em todo canto, pode também. Tomem cuidado só se vocês forem viajar dentro da França de trem, de ônibus, de avião ou até na Europa que aí nos aeroportos eles já são mais chatos e aí eu não tenho certeza que só o papel vai funcionar. Então, caso vocês vão, caso vocês forem pegar um transporte, assim, um avião, um trem, um ônibus, eu aconselho vocês a fazerem o QR Code francês, né? Que é válido em toda a Europa. O que mais que eu precisava falar? Eu acho que é só isso. Eu acho que fica aí a dica, a informação agora atualizada que vocês, então, não precisam se preocupar antes de vir à França, vocês podem chegar aqui e pedir o passaporte sanitário de vocês diretamente na França. Se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar aí nos comentários, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal que a gente vai continuar dando essas informações aqui pra vocês, tá bom? Beijos, tchau, tchau! Tchau, tchau!